Só me lembra que um dia formoso eu passei. Dava ao sol tanta luz e os meus olhos, que vagos giravam, em seus olhos ardentes os pus. O que fez ela? Eu que fiz? Não, não sei. Mas nessa hora, a viver comecei. É tempo de amor, é tempo de amar. Vem aí seu novo inesquecível amor das seis. E aí